Fala galera, começando mais uma aula. Nessa aula a gente vai modelar o skate do personagem. Na verdade a gente vai começar modelando o shape do skate de duas formas diferentes. Primeiro eu vou usar o sistema de curvas, porque talvez você já tenha algum vetor pronto desse modelo e você pode modelar rapidamente quando você tem um vetor aqui no Blender. Se você não tiver o vetor, você pode também desenhar com o sistema de Bezier, que eu vou mostrar aqui agora. E aí você também modela qualquer coisa aqui no Blender, partindo de uma forma 2D para transformar ali em 3D. Porém, se você quiser animar, que é o caso aqui do shape do skate, eu vou precisar animar. Aí para você fazer ali certinho a modelagem do jeito que precisa para poder fazer a animação depois, acaba sendo muito trabalhoso. Por isso então eu vou utilizar duas técnicas de modelagem aqui, mas eu vou mostrar o sistema de curvas, porque pode ser importante para você em algumas situações. E depois a gente vai fazer uma modelagem com o sistema low poly, que para esse caso funciona muito melhor e é muito mais rápido. Beleza, então bora lá, vamos dar start nessa modelagem, venha comigo. Então aqui está o meu personagem, essa aqui é a minha referência, aqui é o skate que a gente vai modelar. Esse aqui é o shape do skate, eu até tenho o vetor aqui desse desenho, mas ele está nesse ângulo. E aqui eu preciso ele no ângulo reto, 100% reto em cima no caso. Então eu vou para a minha vista top com o botão do meio do mouse e o alt aqui do snap. Então eu dou aqui um shift A, vou trazer aqui em curva um B e E. Vou trazer aqui um pouco mais para o lado, então aperto, seleciono a curva, G, trago aqui para o lado, estou na minha vista top, então aqui eu estou enxergando a curva no modo como se fosse 2D. Aperto o tab para entrar no modo de edição e aí eu consigo selecionar aqui as tangências nessa curva, eu simplesmente clico com o G aqui e vou reposicionando, mexendo nessa curvatura. A mesma coisa eu faço aqui com outro ponto, então perceba que é um processo bem tranquilo. E para criar novos pontos aqui, para ir criando a forma aqui do shape, eu simplesmente aperto o E, eu crio uma extrusão e aí eu vou definindo ali o desenho até chegar aqui no formato do shape. Aqui eu deixei acelerado porque é mais prático para a gente entender. No final, a gente vai ter aqui esse shape, eu crio aqui uma cópia, com o botão direito eu clico aqui em Convert to Malha, e aí ele vai transformar isso aqui em uma malha. Ele vai aumentar o número de pontos de interpolação aqui desse desenho. Com o modo poligonal, seleciono essas faces para atuar, para selecionar tudo e para fazer uma extrusão, e aí eu já tenho aqui um volume. Então, essa é a forma de modelagem mais rápida com o sistema de curvas. Você pode importar um vetor aqui para o Blender e fazer da mesma forma. Só que, como eu falei, para criar a animação que eu preciso, aqui eu terei que criar vários cortes com o K, e redefinir muito aqui, daria muito trabalho para acertar essa malha aqui, para conseguir fazer a animação de deformação no shape. Então, para esse caso, na verdade, não compensa muito fazer a modelagem dessa forma. Então, eu só quis mostrar realmente no início dessa aula como que é o processo de modelagem por curvas, e agora eu vou dar um Shift-A e importar aqui um cubo. Eu vou trazer esse cubo aqui para cima do desenho que eu já tenho aqui do shape, que vai agora servir de referência. E aí eu vou só acertando a escala dele aqui, para ele ficar mais ou menos no formato. Eu poderia mexer ali também na escala. Eu vou afundando, vou mexendo na altura dele também aqui na vista lateral. Posso alterar os valores por aqui da escala também. Vou deixar menor, vou deixar com 0,01 aqui. E agora eu vou trazê-lo mais para frente aqui, bem em cima do desenho do shape. E agora eu vou trazer também um modificador aqui de subdivisão de superfície. Aqui em ferramentas tem subdivisão de superfície. Eu vou aumentar aqui o Levels, e com o Ctrl-R eu vou criando aqui alguns cortes. Aqui eu vou deixar com uns quatro cortes aqui nessa orientação. Como eu estou vendo junto com o efeito do subdivision, o modificador de subdivisão, eu já vou vendo o quanto vai ficando arredondado, como é que vai ficando o comportamento aqui do shape. Aqui eu seleciono aquelas faces, perto o E de extrusão duas vezes aqui. Eu já faço praticamente o formato que eu preciso aqui nessa área. E aqui do outro lado faço a mesma coisa. Aperto o E para fazer uma extrusão duas vezes, eu já tenho praticamente a mesma estrutura. Só que aqui eu quero que fique mais reto, então com o Ctrl-R eu crio um corte e deixo ali bem próximo à extremidade. E aqui do outro lado eu quero que fique mais curvado. Então esses pontos eu puxo mais para fora e vai ficar mais curvado aqui também. E aqui para a gente aumentar a espessura, deixar mais definida a espessura do skate, eu vou dar um Ctrl-R, usar o scroll do mouse para criar aqui dois cortes. E antes de fixar o corte, eu aperto o S, botão do meio do mouse para pegar aqui o eixo Z e aumento aqui, para ficar esses cortes bem próximos aqui da estrutura original. Aí sim eu dou um clique para ele fixar o corte. Agora seleciono aqui esse ponto do meio com a suavização, olha que bacana. Eu consigo criar aqui de formações bem práticas com esse shape. Então por isso que a gente utiliza na verdade esse método de modelagem aqui com o skate. Eu já vou renomear aqui como Base Skate. Vou deixar aqui para cima. E agora eu vou modelar então aqui as outras partes da base do skate. Aquela linha eu não vou precisar mais, eu vou esconder aqui. E vou começar então aqui a criar a estrutura que eu preciso para criar as rodinhas. Eu vou deixar a espessura maior, então vou aumentar aqui a escala no eixo Z. Lembra que eu simplesmente aperto o S, botão do meio do mouse, pegou o eixo que eu quero, eu posso até soltar o botão do meio do mouse. E aí eu só movimento o mouse ali até ficar na espessura que eu desejo. Agora eu vou dar aqui um Shift A e vou criar aqui então um cilindro. Só que eu quero o cilindro com a espessura bem menor, então eu diminuo aqui o raio. Diminui também aqui a profundidade, um pouquinho menos aqui o raio. 0,017. Acho que está bom para a gente começar a trabalhar. Aperto o R, aperto aqui o eixo Y e rotaciono aqui em 90 graus. Ele já vai rotacionar certinho em 90 graus. Posiciono aqui esse cilindro bem próximo aqui à base. Vou dar o zoom aqui perto do ponto. Agora eu vou só diminuir um pouco mais aqui, aumentar a escala geral dele. Vou tirar a ferramenta de suavização. Diminuir um pouquinho aqui o comprimento dele. G, vou reposicionando. Tab, e agora eu vou posicionar ele já no local que ele realmente vai ficar. Vou trazer aqui para frente, sempre apertando o botão do meio do mouse para pegar os eixos aqui bem certinhos. Já vou largar ele aqui então. E aí vou dar um Alt D, criar uma cópia e puxar aqui para outra extremidade. Presta atenção que eu dei Alt D no creche e não apertei Shift D. Há uma diferença entre esses atalhos. Quando eu aperto Alt D, eu crio uma cópia, só que é uma instância. Isso significa que qualquer alteração que eu fizer em um desses cilindros vai fazer exatamente a mesma alteração no outro cilindro. Então por isso que eu criei o Alt D, porque se eu precisar mexer em alguma coisa, já altera em todos aqui, nos dois lados. Só que agora perceba que eu utilizo o Shift D porque eu quero criar aqui a rodinha. E a rodinha tem que ser um objeto independente da outra base ali para a rodinha. E aí eu diminuo aqui a escala, posiciono aqui para ficar bem na base desse cilindro. Com o G aqui a gente consegue ver, ó. Então aqui está bem posicionado. Só vou trazer um pouquinho para fora. Aperto o Tab, aumento aqui a escala geral. E vou dar aqui só alguns detalhamentos para essa rodinha. Eu vou selecionar aqui, ó, esse looping com o Alt e aperto o Ctrl B para criar aqui. Podia utilizar aqui o Insert também, tá? Selecionar a face, apertar I, também faria a mesma coisa nesse caso. E aí eu vou selecionar aqui, ó, esse polígono do meio, apertar E e fazer uma extrusão aqui para dentro. E agora eu vou converter aqui o sombreamento para suavizado. Mesma coisa eu vou fazer no cilindro, no shape do skate, tá? Para ficar melhor o sombreamento. E eu vou selecionar aqui essa rodinha e apertar Alt e D, fazer uma cópia da mesma maneira que antes. Que vai se tornar uma instância. Então qualquer alteração que eu faço em uma eu vou fazer em todas, tá? Alt e D. E vou reposicionar essas rodinhas aqui exatamente onde eu preciso em todos os lados aqui do skate. Você pode entrar no modo Airframe aqui para enxergar bem, ó. Aí você posiciona aqui bem certinho a posição dela. Então Alt e D mais uma vez, eu crio mais uma cópia, agora eu vou trazer para o outro lado. Eu trago aqui para o outro lado, só que eu preciso inverter agora essa rodinha. Então uma forma de inverter aqui para fazer o espelhamento é apertar o S de escala. No caso aqui no eixo Z eu coloco menos 1. E aí ele vai inverter aqui, vai fazer um espelhamento dessa geometria, tá? Vou copiar, fazer mais uma cópia para outra rodinha, mas acho mais fácil copiar daqui. Então aperto Alt e D, crio mais uma cópia e faço o mesmo procedimento, ó. S menos 1, Z menos 1. E aí ele vai inverter aqui o espelhamento. Agora eu só vou deixar nessas vistas aqui para deixar todas as rodinhas no mesmo alinhamento dos dois lados, ó. Aqui fica bem fácil enxergar usando essa vista ortográfica. Lembra que o botão do meio do mouse e o Alt, você faz o Snap. Aperta o botão do meio, depois pressiona o Alt e automaticamente vai rotacionando, né, a vista. Que automaticamente você vai fixar nessas vistas ortográficas. Então, beleza, eu praticamente já criei tudo o que eu preciso, só vou criar uma basezinha que vai conectar esse cilindro da rodinha com a base do skate. Só achei melhor aqui aumentar geral o tamanho da rodinha, então aperto Alt e Z, seleciono todos os pontos, aumento aqui a escala. E como a gente fez cópias por instância, eu vou fazer essa alteração em todas as rodinhas exatamente igual. Então eu vou criar essa última parte ali que faltou, eu vou dar um Shift A, malha, eu vou trazer aqui um cubo. Só que eu vou deixar bem menor aqui esse cubo, já com 0.15, e vou posicionar ele mais ou menos aqui assim, ó. Trazer ele um pouquinho mais pra cima. E ainda vou diminuir mais ele aqui, ó, tanto na lateral. Vai ficar mais ou menos aqui com essa altura, deixar bem menos espesso aqui. E eu vou trazer pra ele aqui, eu só vou posicionar mais pra frente também, pra ele ficar exatamente na base do cilindro. Diminuo mais a escala aqui agora, nesse sentido. Aqui também. E beleza, aperto o Tab, aqui crio com Ctrl R, algumas subdivisões aqui, e aqui também. Pra ele ter um pouco de subdivisão. Aí eu posso trazer aqui o subdivisão, e ele vai ficar uma coisa um pouco mais arredondada, né? Simulando ali uma espécie de uma borrachinha que segura aqui essas estruturas, tá? Depois eu só vou posicionar, vou deixar no modo Warframe aqui pra enxergar bem. Reperto o Alt, botão do meio do mouse, pra fixar aqui numa vista autográfica. Aí seleciono aqui essa estruturazinha, e posiciono melhor pra ficar bem no centro aqui do cilindro. Posso diminuir um pouquinho mais a altura ainda, então diminuo um pouco ali a altura. E beleza, eu crio aqui a última partezinha que faltava do skate. Eu só preciso deixar uma cópia dessa estrutura ali do outro lado. Só vou deixar um pouquinho mais pra direita aqui, pra ficar bem centralizado também. Então Alt D, eu vou criar aqui uma cópia, e vou levar aqui pro outro lado, da mesma forma que eu quero uma instância, né? Então por isso Alt D, botão do meio do mouse, eu mantenho aqui a mesma orientação no eixo I, X. E depois eu só tenho que centralizar aqui um pouco mais. Então aperto G, X, botão do meio do mouse, pegar a orientação X, eu só trago aqui. E aí eu sei que vai continuar aqui bem no centro, no outro eixo, porque eu simplesmente trouxe linha reta, perfeitamente linha reta. Beleza? Qualquer transformação que eu crie aqui vai repercutir nos dois. Eu só quis selecionar aqui os dois pra trazer mais pra cima. Como eu tô nessa vista ortográfica, eu consigo selecionar ali os dois ao mesmo tempo. Beleza, então agora eu só vou criar os materiais aqui pra esses shapes, pra depois fazer o processo de texturização. Então eu dou um novo material ali, clico nesse ícone, clico ali em novo material, vou trazer aqui simplesmente uma cor, mais próxima desse skate, que eu vou usar, tá? Depois a gente vai criar as texturas, regular melhor esses materiais, mas por enquanto eu só vou criar aqui a base do material pra gente já começar a ter a estrutura que a gente precisa aqui. Vou criar uma cor um pouco mais escura, conforme aqui a referência, e vou criar por último mais um material aqui pras rodinhas. Beleza? E pra finalizar, eu simplesmente preciso fazer aqui um pareamento pra ficar mais fácil de animar e movimentar aqui a base desse skate. Então pra isso você seleciona todos os objetos, todos os cilindros e rodinhas, vai apertando Shift e selecionando todo mundo aqui, ó. Começa com esse cilindro, aí você seleciona aqui essa borrachinha, cilindro, rodinha, todas as rodinhas, vai somando a seleção com o Shift, e por último, você seleciona aqui a base do skate. E aí você aperta Ctrl P pra fazer aqui um pareamento do tipo objeto. Então agora, quando eu seleciono aqui só a base do skate, o shape aqui, eu movimento, tudo o resto acompanha, porque tá todo mundo seguindo aqui o pai, que no caso é o shape do skate. Beleza? Assim fica mais fácil pra gente animar. Então agora eu só vou posicionar aqui embaixo do meu personagem. Beleza, galera, é isso que eu queria passar nessa aula. Se você quiser conferir um pouco mais sobre o processo de rigging, de animação, de texturização, de pintura e também de animação e muito mais outros conteúdos relevantes a design e animação, dá um clicado no link aqui embaixo, conheça a nossa escola e você pode ter acesso a um valor muito acessível, a muito mais conteúdos ali, com todo o nosso suporte pra você se desenvolver ainda mais. Beleza? Mas é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal pra gente continuar produzindo cada vez mais conteúdos pra você. Então é isso e a gente se vê por aí. Fique com Deus e um grande abraço.